Uma boa noite pra você. Se entregou há pouco o homem que matou a namorada em Balneário Camboriú. Ele ficou por mais de 24 horas na sacada do apartamento, ameaçando-se jogar. Foi um trabalho intenso de negociação da polícia. Nossa equipe acompanhou toda a movimentação. Foram os vizinhos que perceberam a movimentação de Paulo de Carvalho Souza, de 42 anos. O advogado foi visto carregando sacos de gelo para o apartamento do casal. Moradores estranharam a ausência da namorada de Paulo, Lucimara Stasiak, de 29 anos, e chamaram a polícia. A gente insistiu pra ver a Lucimara, ele não quis apresentar ela. E daí falou que confessou que tinha matado ela. Ele falou que matou ela porque ele viu aranhas e quis matar as aranhas e acabou esfaqueando ela. E ele claramente disse que não queria se render, que queria ver a polícia militar arrombar a porta e queria testar a polícia. Mesmo com diversas ruas interditadas, dezenas de pessoas permaneceram na região durante todo o dia, acompanhando os desdobramentos do caso. Passadas mais de 15 horas, o homem continua ameaçando-se jogar do prédio. Profissionais do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, estiveram no local. Dois negociadores tentavam convencer Paulo a se entregar. O advogado alternava momentos de calma e agitação. Ele chegou a colocar as duas pernas na parte externa do prédio. Uma vizinha que não quis se identificar afirma que o comportamento do homem era estranho. Ele sempre tinha um olhar assim triste e cabisbaixo. Ele nunca olhava de frente. E eu cumprimentei ele, cumprimento e baixa a cabeça. É uma situação estranha. Dá a impressão que ele é um psicopata, alguma pessoa assim. Informações iniciais são de que Paulo já possui um histórico de problemas psiquiátricos. O amigo dele falou que ele já foi internado em clínica, que ele toma remédio controlado, que ele tem acompanhamento psiquiátrico há um tempo atrás. Lucimara também era advogada. A prima da vítima conta que ainda está difícil acreditar no que aconteceu. Já é ruim ver quando acontece com outras pessoas, porque a gente se mobiliza, nós mulheres principalmente, que está acontecendo demais. E agora a família está desse jeito, revoltada, perdida, sem entender.